Olá, amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana eu estou aqui com vocês, Dr. Gleidson Arouca, vem ao longo dessas seis temporadas falando sobre odontologia, mostrando para vocês o que a gente consegue fazer hoje no consultório, mudando um pouco a imagem que os dentistas tinham e carregaram durante um bom tempo daquela história de ser um local de tortura, de medo e de dor. Hoje em dia não tem nada disso mais, a profissão é bem diferente do que era há tempos. Os procedimentos que nós fazemos no consultório estão muito mais avançados, mais modernos, com mais possibilidades. Então, você que tem algum problema aí, que está incomodado, sentindo dor ou algum desconforto estético, qualquer situação que você não goste ou que tenha que resolver nos seus dentes, não perca tempo, não fique com medo, não deixe o tempo passar, procure o seu profissional que ele tenha uma solução para o seu caso. Quando a gente fala que a odontologia vai evoluindo, eu tenho falado aqui e repetido várias vezes que nossa profissão hoje trabalha muito em cima de prevenção. Então, as novas gerações, as crianças, os jovens que hoje vêm vivendo essa odontologia preventiva, eles estão se beneficiando muito do trabalho que a odontologia tem feito para prevenir doenças, principalmente doença cárie, que é uma das doenças que mais atinge a população mundial. Então, quando a gente fala em prevenção, ele realmente funciona. Nós temos uma geração crescendo hoje livre de doença cárie. Então, se você tiver bastante informação, você consegue passar isso adiante, levar para os seus filhos a importância de cuidar do seu sorriso e, além de levar e de passar essas informações, cuidar do seu sorriso também para passar o exemplo para essas crianças, para essa nova geração. Então, o programa de hoje é baseado principalmente em cima de prevenção. Eu vou mostrar para vocês, ou vou explicar para vocês mais uma vez, o que vocês devem fazer para evitar a doença cárie. E muitas pessoas me perguntam se isso é possível. Eu falo, eu passei um ano sem ir ao dentista, quando cheguei lá, tive que fazer uma restauração, mas tá bom, geralmente tem que fazer mais. E não é assim, você consegue passar um ano, passar dois, passar cinco anos sem precisar mexer nos seus dentes. Para isso, você tem que ter um bom programa de prevenção, trabalhar isso aí em casa, diariamente, todo dia e, dessa maneira, você consegue evitar esse tipo de problema. Então, vai ser um problema mesmo, você vai poder se concentrar às visitas ao seu dentista para fazer revisões e concentrar também na parte que interessa mais a vocês, que é no embelezamento, na parte bonita, tornar os dentes mais bonitos. Então, vamos parar de ter doença cárie, parar de sentir dor, vamos tentar esquecer um pouco dessa etapa aí. Vamos falar sobre prevenção. E para fechar o programa, eu trouxe também para vocês um vídeo que é muito interessante de um outro programa, um programa de TV aberta, que é conhecido, mas que fala do uso dessas novas impressoras. Eles chamam de impressoras 3D, a odontologia já conhece isso há um bom tempo, que são sistemas de CAD-CAM. Então, tem um programa bem interessante feito com uma TV aberta, uma visão de uma TV aberta, mostrando como funciona esse software, como funciona essa frezadora e vocês vão ver qual é o futuro, o futuro para a gente aqui, porque ainda é um equipamento um pouquinho caro, mas que daqui a pouco vai chegar no consultório de todos os dentistas. Então, o programa de hoje está muito interessante, você não pode perder, não saia daí, que o segundo bloco chega já já. Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira, atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas sobras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada, a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Amor eterno não é aquele que dura para sempre, e sim, aquele que foi verdadeiro nos momentos em que foi vivido. O amor não faz o mundo girar, apenas faz valer a pena viver nele. Então, dê um presente inesquecível para quem é especial para você. Lindas telemensagens, presentes especiais e cestas preparadas com carinho que o momento precisa. Disque Mensagem. Agende seu pedido ou nos faça uma visita. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem. Emocionando corações. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Lembrando a vocês que o programa Inédito é toda segunda-feira, 8h30 da noite. Se não der para assistir o Inédito, na segunda, durante a semana tem as reprises. Então, um dia você encontra de manhã, outro dia à tarde. Sempre vai passar aí na TVC e cada semana uma história nova, um assunto novo, respondendo a perguntas novas. No terceiro bloco, hoje, eu tenho perguntas de vocês que assistem, né, que é relacionado ao nosso tema aqui de prevenção. Então, entre em contato, participe, pode ser por e-mail, programa seusorriso, arroba, hotmail.com. E você que não quer escrever, que deve estar com preguiça aí, liga. Pode ser pelo telefone também, faça sua pergunta pelo telefone, 252-25703. Então, assim, a gente vai montando esse programa e foi dessa maneira que a gente vem fazendo, né, que nós fizemos o programa ao longo dessas seis temporadas. Não deixe a sua dúvida aí na sua cabecinha, manda para cá que a gente responde para você. Como eu disse no primeiro bloco, falar sobre prevenção, né, é uma coisa importante hoje. A gente tem trabalhado nisso. Nossa profissão, ela hoje se baseia em cima de evitar problemas e não só de tapar buracos. Já cumprimos essa etapa da odontologia. Então, hoje, estamos trabalhando para evitar, né, impedir com que as sequelas ali apareçam, né, aquelas cavidades, aqueles buracos, vamos evitar o aparecimento dessas lesões e não só restaurar essas lesões. Lógico que a parte restauradora é importante, mas vamos falar hoje de como prevenir. E você sabe como que você vai fazer para prevenir isso aí. Das doenças bucais, a cárie, especialmente falando, é a doença que mais atinge o ser humano. E das doenças bacterianas, né, causadas por bactérias, a cárie também está lá em primeiro lugar. Então, a população mundial, ela é amplamente atingida por esse problema, né, pela doença cárie. Vocês têm como trabalhar para evitar isso aí, né, e a gente começa falando da parte preventiva em cima, principalmente, de informação. Então, o primeiro ponto para que você comece a combater esse problema, a evitar a doença cárie, é absorvendo informações. E isso você consegue um pouco aqui no programa também, né, você vem assistindo, vai absorvendo um pouco das informações, vai praticando as coisas que eu vou falando aqui para vocês. Vocês vão buscando informações, hoje é muito fácil, né, em sites, que tem várias dicas interessantes, mas principalmente visitando o seu dentista e ouvindo o que ele te passa para que você faça a sua prevenção. Então, né, ele, quando faz um exame clínico, quando ele te examina, ele consegue diagnosticar e entender bem qual é o seu problema, onde está a sua dificuldade, o que você está falhando para que você tenha lesões corriqueiras aí da doença cárie. Então, a busca pela informação, né, você absorver essas informações é o primeiro ponto para trabalhar em cima da prevenção. Outra, é criar uma rotina bem definida, né, de higiene bocal. Você tem que saber que a limpeza dos seus dentes, a limpeza dessas estruturas tem que ser uma coisa diária, né, constante e organizada. Eu falo organizada porque a gente brincava que as pessoas antigamente escovavam o dente, né, como se estivesse soltando pipa para tudo quanto é lado ali, a escova, e ela passava um pouco do lado esquerdo, passava um pouco do lado direito e você acabava, muitas vezes, deixando alguma área do dente sem limpar. Então, quando a gente fala em uma rotina bem definida, é criar mesmo um protocolo, né, um caminho para que, quando você sente, né, para quando você tira ali o seu tempo para limpar os seus dentes, escovar, fazer essa higienização, para que você tenha uma rotina, um roteiro a cumprir e que não deixe nenhuma área dos seus dentes sem ser limpa. Então, uma dica, né, um exemplo para vocês, é, você pode criar o caminho que você quiser, né, mas vamos supor que você resolva começar pelo lado esquerdo da parte de baixo, então você vai limpando todo aquele lado esquerdo, vem passando pela frente até chegar no direito, aí volta para o lado esquerdo, vai limpar a parte de dentro da língua, faz esse caminho, né, quando você cria um caminho, você não vai deixar de limpar nenhum dente, quando os movimentos são aleatórios, um ou outro acaba ficando sem limpar, Então, essa rotina, ela tem que ser, né, organizada, tem que ser diária, ela não pode deixar de fazer nenhum tipo de procedimento, você não pode pular nenhuma etapa dessa, né, correndo o risco de acúmulo de placa e ali você começar a desenvolver a sua doença cárie. Basicamente, a gente trabalha com escova, fio dental e creme dental, né, então isso aí é muito importante que vocês saibam, escova, fio dental e creme dental. Reparem que eu não falei escova e creme dental, são três, é escova, fio dental e creme dental. Então não adianta, né, você usar uma boa escova, você comprar escovas a cada dois meses, a cada um mês, é, comprar o creme dental lá que você acha mais bacana, né, cheio de luminos, não sei o que, com partículas branqueadoras, polidoras, 3D, nada disso resolve se a parte mecânica da limpeza não for bem feita. Então você precisa de uma boa escovação, que é a fase mecânica da limpeza, você está desorganizando placa e você precisa obrigatoriamente de fio dental, porque se não usar fio dental, as áreas entre um dente e outro, é como se você nunca tivesse escovado, né, se você passar uma semana sem usar fio dental, é como se você ficasse uma semana sem escovar o dente. E eu queria que você fizesse um teste desse, né, pra você que está ouvindo aí, que não gosta de usar fio dental, que não usa, o dia que não for usar fio dental, experimente também não escovar o dente, pra você ver que beleza que vai ficar isso aí. Então, né, é a mesma importância da escova e do fio. O que a escova faz, o fio não faz, o que o fio faz, a escova não faz. Eles trabalham juntos. Então quando você pensar em prevenção, pense em três partes. Escova, fio e creme dental, tá? Já falei várias vezes que o creme, a escova, o fio, você vai comprando de acordo com as suas necessidades, né, com a sua característica. Escova menor pra bocas menores, sempre com cerdas macias, o seu dentista vai te ajudar nisso aí. E entra um quarto ponto, que são os enxaguatórios, que até um tempo atrás, né, os dentistas falavam muito, a propaganda era muito macia em cima disso, e que você precisava usar todo dia o enxaguatório bucal. E isso hoje já não é mais recomendado. Então você pode sim usar um enxaguatório, um complemento, né, não tendo a necessidade de que aquilo ali seja diário. Então se você fizer duas vezes na semana, três, já tá legal, tá? Ele é só um complemento, é um a mais, não é uma coisa obrigatória. Você precisa de uma limpeza mecânica boa. Outro ponto que funciona com a parte da prevenção, né, e que faz parte da prevenção, é o que você consome em alimento, né, é o que você come. Então a dieta, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser balanceada, principalmente em relação a alimentos cariogênicos, que são aqueles que, por suas características, tem uma tendência maior a te proporcionar desenvolvedor nessa carne. Então alimentos pegajosos, ricos em açúcares, né, refrigerante, biscoito recheado, esse tipo de coisa, bala, pirulito, caramelos, são alimentos que a gente considera altamente cariogênicos. Então sempre que você puder evitar esses alimentos, você vai te ajudar muito também. Porque se você faz uma boa escovação, uma boa higienização, mas consome esse tipo de alimento diariamente com uma frequência muito alta, não vai funcionar, tá? Você vai continuar tendo lesões de doença cari. E por último, pra fechar o nosso bloco, pra gente entrar nas perguntas, visita ao seu dentista. A gente tenta passar isso pros clientes, a gente fala muito, que você não deve ir ao seu dentista só quando quebra um dente, ou quando dói um dente. Você precisa fazer essas visitas com regularidade. Uma, duas vezes ao ano, seu profissional vai te dizer de quanto e quanto tempo você tem que voltar. Ele que te acompanha, ele sabe qual é o seu caso. Então as visitas têm que ser regulares, porque assim o dentista vai te dizer onde está a sua dificuldade, te ajudar a melhorar, e se acontecer algum problema, ele vai pegar aquela lesão no início, que a solução é muito mais fácil, tá bom? Então não abandone o seu dentista. Aproveita que eu dei a dica aí, pega lá o cartãozinho dele e marca aquela consulta de prevenção que você já está adiando há muito tempo já, tá bom? No próximo bloco, eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram e que têm relação com a parte preventiva. São perguntas muito interessantes, Então não saia daí, que eu volto daqui a pouquinho. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. Assim, Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados. Documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Amor eterno não é aquele que dura para sempre, e sim, aquele que foi verdadeiro nos momentos em que foi vivido. O amor não faz o mundo girar, apenas faz valer a pena viver nele. Então, dê um presente inesquecível para quem é especial para você. Lindas telemensagens, presentes especiais e cestas preparadas com carinho que o momento precisa. Disque Mensagem. Agende seu pedido ou nos faça uma visita. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem. Emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorrisso. Vou responder agora algumas perguntas que vocês têm me mandado. Como eu falo, cada vez que chega uma pergunta dessa, uma sugestão, uma história, para mim é muito bom, porque além de sentir essa troca de informações, isso me facilita. Eu vou direto ao ponto, ao que está interessando vocês. e agrupei essas perguntas que têm relação à prevenção para um programa em que eu pudesse falar mais de prevenção, que foi o que aconteceu hoje. Então vamos lá. Vocês vão ouvir a pergunta primeiro da Marta Batista, ela que mora em Varginha, me assiste de lá. E ela diz o seguinte, se eu fizer limpeza no consultório todo mês, vai evitar cárie? Isso é uma coisa que de vez em quando a pessoa questiona no consultório. A gente passa as histórias da prevenção, como cuidar e tudo, e a pessoa responde assim, né? Fala, e se eu fizer uma limpeza por mês, ou uma limpeza a cada dois meses, vai resolver? Então vai resolver sozinho, tá? Porque o que importa mesmo é o que você faz em casa. Então quando você vem ao consultório, você está vindo para fazer uma revisão, né? Uma consulta para ver se está tudo em ordem, remover a placa e o possível tártaro, se tiver. E a gente entrega aquela boca, aqueles dentes, livre de biofilme. Então você está indo para casa com ele limpinho. Mas se você não cuidar ao longo desses 30 dias, e voltar 30 dias depois de fazer uma limpeza profissional, vai dar errado da mesma maneira. Então o que realmente funciona, Marta, é o cuidado que você tem em casa, tá? Você tem que se dedicar muito em casa. Porque se não cuidar bem em casa, você pode fazer no consultório de limpeza todo mês, que vai ter problema com doença cárie. Então é importante ir ao consultório, não vai precisar ser todo mês, mas mais importante de tudo é o que você faz em casa. Então essa responsabilidade de manter isso limpo, de manter livre de placa bacteriana, é de vocês, tá bom? Outra pergunta, da Kenya. Kenya Gonçalves, mora lá em São Geraldo. E ela quer saber se ela escovar o dente logo após comer qualquer coisa, se vai evitar a cárie. Eu falei para vocês, né, que essa limpeza mecânica é importante. Então sempre que comer, você deve sim limpar, escovar, se possível passar o fio dental. Mas se você consome qualquer tipo de alimento com um espaço de tempo muito pequeno, não adianta escovar o dente logo em seguida, porque o corpo tem um mecanismo de desmineralização e remineralização que leva um certo tempo. Então quando você consome algum alimento que começa a desmineralizar, o corpo precisa de tempo para recuperar aquela desmineralização e voltar a remineralizar o dente. Se antes que esse ciclo se complete, você coloca mais açúcar para dentro, quando eu falo açúcar é qualquer alimento, tá? Você coloca mais alimento para dentro, o processo se inicia na desmineralização de novo. E aí você começa a perder muito mais mineral do que o seu corpo está sendo capaz de repor. Então a história, né, se escovar logo depois de comer, vai evitar, é relativa. Desde que você tenha um espaço entre uma refeição e outra, você deve sim escovar. Mas não adianta chupar uma bala, escovar, daqui a meia hora tomar um cafezinho e escovar, daqui a 20 minutos comer o chocolate e escovar. Tá bom? Tem que ter espaço. Seu corpo precisa de tempo também. A gente ajuda com a escovação, mas o corpo precisa de tempo. Mais uma. Marcelo Vanzilota. Bora no bairro suíço. Ele faz uma pergunta sobre bochecho diário, né? Quer dizer, até uns anos atrás isso era até bem comum. Hoje a gente não tem usado muito, Marcelo. Ele quer saber se usar bochecho de flúor, né? Flúor mesmo, para bochechar diariamente, se vai evitar a cárie. Então esse tipo de prática hoje, ela foi deixada um pouco de lado. Você não usa esses bochechos para flúor, para evitar a doença cárie. O que, né, onde o flúor está presente, ele é mais no creme dental. Então você precisa, sim, do contato do flúor com o esmalte, do contato extrínseco com o esmalte. Mas o creme dental tem isso, né? Você bochechar com o flúor, pode fazer. Ele vai te ajudar a prevenir? Vai ajudar a prevenir também. Porque naquele processo que eu falei de desmineralização e remineralização, ele protege um pouco, né? Ele reduz o pH necessário para começar a desmineralizar. Então ele é, sim, uma certa proteção, mas não é uma coisa necessária. Então o que vai evitar isso aí, onde o flúor vai atuar mais, é no flúor do seu creme dental. A escova mecânica, você dá um tempo entre uma alimentação e outra, né? E o flúor que tem no creme dental, ele é suficiente. Tá bom? Outra pergunta, agora da Jennifer, Jennifer Cass, mora no São Jorge. E ela pergunta se usar o fio dental uma vez ao dia, se é suficiente. e não é, né, Jennifer? É uma coisa assim que a gente recomenda, tá? Então, o que a gente fala? Sempre que escovar, passa o fio. Mas eu entendo perfeitamente que muitas das vezes, né, com a rotina que a gente tem corrida, aquele pouco tempo para cumprir todas as nossas obrigações diárias, então você vai para um lado, vai para o outro, corre, almoça na rua, às vezes fica um pouco apertado para você ter o cuidado de passar o fio dental. Então se você conseguir passar pelo menos uma vez ao dia, já tá bom, tá? Só que aí vai entrar a qualidade dessa limpeza. Você precisa fazer essa limpeza bem feita, com calma, então deixa para fazer o uso desse fio, né, quando você não conseguir fazer mais de uma vez, deixa para fazer à noite, no fim do dia, que é uma hora em que você está se preparando para deitar, para dormir, tem mais tempo, né, você não tem mais que correr, e aí tem que ser uma limpeza bem feita, passar o fio com bastante cuidado, com bastante atenção, da maneira que o seu dentista te ensinou, porque isso aí é um erro também muito comum que a gente vê. As pessoas pegam um fio, entram entre um dente e outro e puxam, e não tem o cuidado de limpar as laterais dos dentes. Então tem que ser feito com cuidado, tá, gente? Se você usar uma vez ao dia, tá bom, se conseguir mais de uma, melhor ainda, mas mais importante do que a quantidade de vezes que você vai usar, né, e isso vale para a escovação também, é a qualidade dessa limpeza. Então se você limpar muito bem, vai ser suficiente sim, tá? Essas foram as perguntas sobre prevenção, né, as dúvidas que chegaram sobre como prevenir doença cárie. Se você ainda tem dúvida e quer ouvir um pouco mais sobre esse assunto, entre em contato, programa-seusorriso na robo-hotmail.com ou pelo telefone 252-25703. Daqui a pouquinho eu volto com o quarto e último bloco dessa semana. Unicred. Mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira, atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas sobras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada, a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. Assim, Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora sem radiologia em Nova Friburgo e Cordeiro. De volta, quarto e último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. E para finalizar, como eu falei para vocês lá no início, eu peguei um vídeo de um programa de TV aberta, o Olhar Digital, em que o tema era o uso das frezadoras. Eles chamam de impressoras 3D na odontologia. Isso aí não é uma coisa nova, isso é uma coisa que a gente já tem na odontologia há um certo tempo. o aparelho vem evoluindo, vem sendo aperfeiçoado, vem sendo disseminado, quer dizer, ainda tem um custo de aparelho relativamente alto que não dá para todos os consultórios terem isso aí ainda, mas é uma coisa que está chegando, que é o futuro aí da parte protética. Então, as moldagens, eu já mostrei para vocês em outros programas, eles vão mudar, o jeito de fazer esses bloquinhos já mudou. Então, eu achei o programa interessante porque ele é bem ilustrativo, vocês vão gostar bastante de ver para onde a odontologia está caminhando. Então, dê uma olhada no programa que eu volto a falar com vocês já já. Dentistas 3D. As tecnologias de impressão 3D começam a alterar a rotina de vários profissionais e os dentistas estão entre eles. Em breve, vários procedimentos nos consultórios serão afetados por essa nova onda. Veja do que se trata. Se respeitarmos as proporções, a tecnologia 3D promete deixar a odontologia tão rápida quanto o pit-stop da Fórmula 1. Time to refuel and change fire. Antes, o paciente com o dente quebrado ou precisando de uma restauração, precisava tirar o molde da arcada dentária em gesso e usar uma prótese provisória. Em uma segunda consulta, o dentista testava o dente a peça produzida para que em uma terceira visita implantasse a prótese definitiva. Nesse caso, a vantagem é muito grande porque com uma anestesia só, uma visita ao dentista, ele não precisa pagar outro estacionamento, via outras vezes e consegue resolver tudo numa mesma sessão. Nós acompanhamos a criação de uma prótese. Todo o processo leva cerca de 10 minutos. Primeiro, esse scanner detalha a arcada dentária em três dimensões, enquanto o software cria um modelo digital 3D. Com essas imagens capturadas via câmera, via scanner, você acaba tendo mais precisão e velocidade no tratamento. O programa avalia o dente que precisa ser restaurado e simula a mordida do paciente. O dentista pode definir mínimos detalhes da prótese antes de criá-la em uma frezadora 3D. A prévia da peça final é avaliada, inclusive, simulando os movimentos da boca. Por último, depois do modelo virtual criado e avaliado, a prótese de cerâmica é frezada nesta máquina com precisão milimétrica. O processo é bastante rápido. Dá só uma olhada. Quando a gente se depara com algo tão diferente, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, deve custar uma fortuna, né? Mas o especialista afirma que não. O preço final da restauração, tirando o custo do aparelho, claro, do seu investimento, acaba sendo próximo ou até mais barato do que um fornecido pelo laboratório. Então, o dentista de bom senso tem condições de repassar o preço para o seu cliente e deixar acessível a população. A tecnologia odontológica 3D já é usada por mais de 700 profissionais no Brasil e outros 17 mil só nos Estados Unidos. O que dá indícios de que a novidade veio para ficar. Ainda mais interessante é que a inovação no consultório vai além da frezadora 3D e algoritmos complexos. E você conseguir também tirar uma foto do seu paciente importar para dentro da máquina e criar restaurações e checar essas restaurações combinando com o rosto do seu paciente girando o rosto do seu paciente 3D que são bem interessantes. Com impressoras 3D a tecnologia vem transformando diversos setores da indústria. Aqui no Olhar Digital a gente já mostrou diversas aplicações da impressão 3D. Se você quiser conhecer mais essas novidades acesse nosso site e digite aqui no campo de buscas impressão 3D. Tem muita coisa bacana, hein? Confira! Gostaram? Tenho certeza que gostaram. É uma evolução, é uma coisa muito interessante. De repente muda muito a maneira de trabalho e como eu falo para vocês a odontologia vem evoluindo junto com todas as áreas. Você que não gostava muito de ir ao dentista pode voltar a frequentar sem medo e sem problema nenhum porque hoje as coisas são bem diferentes. O programa Seu Sorris dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero todos vocês na próxima segunda-feira 8h30 da noite. Até lá! Tchau! 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 Tchau!